Vamos todos, todos, toma leite 101 Acabem-se forte e saudável Toda criança toma leite 101 Leite 71 Leite 71 Os doze no tritinho Leite 71 Sabor doce natural Leite 71 O leite da galer Leite 71 Vendidos, oito, cinco, dez, dois, sete, cinco, nove, 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 nove Leite 71 Eu tomo leite 71 O leite 71